Olá pessoal, olá, 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 Teodoro, fala oi, fala oi, fala oi pro pessoal, fala oi. Estamos aqui hoje reunidos em família, num ano que foi tão difícil, que foi um ano de pandemia, um ano que eu fiquei grávida, um ano que o Teodoro nasceu, um ano que a gente ficou muito isolado de todo mundo, mas que na verdade em nenhum momento a gente ficou sozinho, porque a gente tinha essa família que nós construímos juntos aqui, essa comunidade que é tão importante pra gente, que participou ativamente. É, é, os tios? Sim, são seus tios, sim, sabem tudo, participaram junto com a gente do teu nascimento, do teu crescimento e a gente participa também da história dos filhinhos deles, né? A gente tá aqui junto, só faz sentido se a gente tem essa comunidade forte e unida do jeito que a gente conseguiu fortalecer esse ano. Então a gente tá aqui em família pra desejar pra vocês, que são aí mais de 300 mil já no YouTube, nossa comunidade, nossa família no YouTube já passou de 300 mil inscritos, pra agradecer vocês e também aos nossos parceiros de trabalho, porque atrás das câmeras tem uma equipe imensa, amada. Nem todos a gente conhece pessoalmente, porque também a gente trabalha muito online com essa história de pandemia, a gente teve que ficar mais isolado ainda, mas a gente tem uma equipe muito top, que é muito unida e que tem uma força gigante, isso tudo só acontece por causa deles, viu? A gente tem uma equipe muito boa que faz os posts, os vídeos, as edições, os temas, que ajudam a gente, que trabalham presencialmente também nas clínicas, a gente tem todos os terapeutas que são do nosso coração, vocês acompanham aí, terapeutas que há anos estão na equipe e que se capacitam cada vez mais, e a gente forma um time imbatível, que tem resultados maravilhosos e que realmente as crianças melhoram muito. Então as crianças melhoram porque assistem o que o time faz por trás das câmeras, pra trazer as informações pra vocês e melhoram porque o nosso time lá nas clínicas consegue atuar efetivamente com as crianças. Então são números muito impressionantes desse ano, quando a gente para pra fazer um balanço geral, foram mais de 106 vídeos postados, foram mais de 400 mil horas de conteúdo assistido entre face, insta e youtube. Então se a gente for ver todos os minutos de vídeos que nós temos com as visualizações que eles tiveram, foram mais de 400 mil horas de conteúdo assistido. é muita coisa, mais de 15 mil comentários no youtube, mais de 30 mil comentários no instagram, mais de 420 mil likes no youtube, mais de 460 mil no instagram, muitos seguidores novos e mais de 7 mil cursos que nós temos aí online, de pessoas sendo impactadas e recebendo as informações que nós passamos sobre técnicas e intervenções e terapias baseadas em ABBA e em estratégias naturalistas pra atuar com os pequenos de vocês. Sem dúvida o laço que une todo esse time que começou na clínica, que envolve todos os terapeutas que trabalham na clínica, as pessoas que ajudam a administrar, as pessoas que fazem a limpeza, desde as pessoas que trabalham nas mídias digitais, nos cursos, o que enlaça toda essa gente, sem dúvida, é um laço amoroso e um propósito de fazer as crianças conseguirem se desenvolver com saúde, que encontrem felicidade e que essa felicidade aí possa chegar cada vez mais dentro de cada um de vocês aí. Um grande beijo. E estamos juntos, contem com a gente o ano que vem de novo, unidos e fortes. Beijo pra vocês, dá tchau lá, Téo, manda beijo. Beijo. Beijo, pessoal, obrigada. Estamos juntos, muito obrigada por tudo. Vocês não estão sozinhos, a gente tá mais forte do que nunca em família aqui, tá com sono? Sem dúvida, é um laço... Ah, Nelly, olha ali, acho que tem uma carinha. Olha, o chão de beijinho. O chão de beijinho. Ai, tcharam! Pode ver. O chão de beijinho.